O meu ar, Senhor, o lugar de harmonia, ai, como é bom amanhecer, preparar o café da minha família. Ai, Senhor, cuida da vida da Ana hoje, ela possa receber essa vida, que seja uma benção a esse estudo. Abençoa o meu marido, Senhor, toma conta do nosso lar, da nossa casa. Senhor, eu pego o meu ar e põe de mãos, filha de cada um de nós, Senhor. Amor, amor, café está na mesa. Vem, ó, vocês vão se atrasar, vem, gente. Que dia abençoado. Oi, era um hoje, hein, vães e a minha flor. Que cheiro, que cheiro, que cheiro, que cheiro, que cheiro, que cheiro, que cheiro. Ó, o suco pra vocês. Vamos, então. Não toma de roupa, Ana. Não se esqueça, como que nós sempre começamos o nosso dia? Vamos orar, Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa manhã maravilhosa, Senhor. Quero te agradecer especial pela vida do meu pai e da minha mãe, que tenha sido esse peso, Senhor. Que tenha nos ensinado, Pai, o caminho certo. Pai, muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora sim. Quem quer suco? Eu quero suco. Eu quero suco. Mãe, olha só, não esquece que hoje as meninas vêm e vão fazer trabalho, tá? Aproveitar que não tem viado, né? Mas Ana, olha só, quero conhecer essas meninas. A gente é morador novo, quero saber com quem você tem andado. Amor, a gente confia na nossa vida. Sim, a gente confia, mas não se deixe influenciar, influencia o mundo, hein? Tá bom, pode deixar. Pessoal, vocês não estão tomando nem o cabecinho? Muito atrasado já, eu vou começar. Puxa, não pode chegar no mundo, Mãe, então sentia só, tá? Vamos lá. A gente é importantíssima hoje. Ainda vou passar sua roupa. Põe esse paletão pra você, hein? Ana, olha, não esquece de me chamar quando as meninas chegaram, tá? Vamos lá que eu vou passar. Tá bom, Pai. Vamos lá que eu vou passar. Vamos lá, eu vou passar rapidinho. Se é rapidinho que as meninas já estão chegando, gente. Como é que eu vou tirar isso tudo a tempo? Puxa. Cadê essas meninas que não chegam, gente? As meninas que estão atrasadas. Chega, corre. Acabou! Vocês estão animados, né? Vocês estão animados, né? Deixa a porta aí. Ai, desculpa, mas... Está abrindo aí, meu irmão. Estou... Senta aí, senta aí. Senta devagar. Deixa eu falar alguma coisa com você, certo? Antes do meu pai não me enganar. Principalmente com você, né, Coutinho? Por quê? Eu sei que você anda com aquele pessoal bem barra pesada lá do colete. Eu já falei com você, a garota é de família, Coutinho. A mania? Coutinho. Vamos ver. Não, Coutinho, não foi isso que eu quis dizer. Só pra você evitar de ficar falando, porque eles são, assim, não é, você poderia falar que eles são careta, né? Então, eles são carentes, tá bom? Mas vocês são super bem-vindos, já vim aqui. Tá bom, já entendi. Aquele fofo lá da... A galera tá pesada. Sabe isso? Peraí então, vou chamar lá o vejo pra vocês conhecerem, tá? Pai, mãe, pode vir, as meninas chegaram. Eu tô indo, filha. Peraí, ó. Vou adorar conhecer. O que acontece? Só que meu pai também tá ladrão. Oi, tia. Oi, tia. Altinha. 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 Muito bom. Uma dança. Olha, a gente quer dizer, vocês são sempre muito bem-vindos no nosso lar. Nós temos o lar cristão. E eu fico muito feliz e ama fazer novas amizades, tá bom? A vida é a nossa filha. 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 Você quer. O que vocês quiserem quando eu dou os pais de vocês? Oi, senhor. Oi, senhor. Oi, senhor. Oi, senhor. Tudo bem? A gente não vai precisar de uma vaga. Eu tenho as pessoas a ajuda. Isso. Vocês precisam conhecer. Jair. Ó. 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 O meu quarto tá lá pra vocês. Depois eu lavo o lanche e a gente conversa com o corpo dançar. Com a menina desse almoço. Se não vai terminar. Não vai terminar. Exato. Eu vou botar no quarto. Eu vou botar em duas mãos. Gente, a gente lá. Gente, a gente lá. Você vai ter que ir lá em casa. Já aqui, amor. Aqui. Tá. Não vai ser. É claro que ela vai ser. É claro que ela vai ser. É claro que ela vai ser. É, tem razão. Ó, amor. Sou gravo com essa proposta de ar trabalho. Aquela função de corrupção daquele corpo lá. Você é um servo de Deus. Você é o cara. Então, cuidado, né? O que é isso? Eu sei o que eu vou dançar! Pode entrar! Pô, Santos! Tudo bem, graças a Deus! O que você encontrou aí? É uma pontuação muito boa! É mesmo? Daquelas? Não, não é nada que isso! Só posso assinatura, hein? É um negócio bom! É isso tudo aqui mesmo? Isso aí mesmo! Rapaz! A situação aqui na empresa, você sabe que não está muito bem, hein? É! Mas a gente quer em Deus, que Deus vai prover toda a necessidade da empresa, enfim... Vai dar tudo certo! A gente está olhada aqui no final e dá vontade! Rapaz, o que significa isso? O que significa isso, rapaz? Isso aqui é corrupção, rapaz! É uma corrupção, rapaz! Com certeza é! Você sabe que todos os negócios que a gente fechou até hoje, todos eles estão no negócio lísticos! Como é que você me faz uma proposta dessa, rapaz? Isso é corrupção, cara! É lá pra já! É lá pra vocês! Isso é corrupção! Isso é corrupção! Então, se eu for... Você escuta bem! Se pegarem você nesse negócio aqui, vai sobrar pra você, hein? Vai ser bom ou não é ótimo que serve! Não, não. Minha resposta já é final, estou fora disso. Se você quiser se envolver com isso, vai ligar! Eu estou fora! Eu estou agora! Precisa de mim! Vá com Deus. Que negócio é esse? Eu sei que a empresa não está se expondo a história, mas Deus sempre proveu, então, dessa vez, tenho certeza que Ele também vai prover as minhas necessidades, a necessidade da vida de Deus. Agora, agora, o Deus está acasado. Lógico. Algum tempo depois. Todo dia a mesma coisa. Lava, passa, cozinha. Eu já não aguento mais essa vida de escrava nessa casa. E o pior, em ninguém aparece o meu trabalho. Eu faço a inútil da Ana, nunca mais apareceu nessa cozinha. O outro trabalha, 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 mas o salário, o dinheiro que é bom, nunca aparece. Eu acho que não, sim, depende de sabe o quê? Um dia eu não falo em peitórios. E é tudo ser mais fácil. A minha sorte é esvastar. Não é assim. Ai, deixa eu ver o que que tem que te ver. Olha, filha. E eu e minha casa sentiu o meu senhor, a Ana Luís. Vou mandar isso aqui, ó. WhatsApp daquíssima. Eu senti o meu chai e sua vez. Profeta. Deixa eu ver o que queimou. Já era. Tá, tá bom. Esse restinho aqui. Tá bom. E te ver. Opa! Que é estressante. Ó. Escuta uma coisa. Que cheiro horrível é esse aqui nessa cozinha? Boa noite pra você também. Que cheiro horrível. Você nunca deixou a comida queimar? Por que dessa vez você deixou? Eu tava um pouquinho ocupada. Agora escuta aqui, ó. São horas de você chegar? Mas, meu, eu venho nessa casa e tenho que trabalhar, né? Não quero acabar, não. Você não faz nada. Você fica dentro de casa o dia todo. Não faz absolutamente nada. Faz sim. Deixa a panela de arroz queimar. Deixa o café. Enfim, tudo isso acontece. Mas tem mais um prazer. O que vai acontecer agora? É. E o dinheiro aqui, amor? Você já viu isso aqui, ó? Duas semanas atrasada. Como é que vai ser agora? Vamos ficar sem luz? Eu só tenho uma coisa pra te dizer. O dinheiro que eu tinha, eu já paguei as dívidas. As mais importantes é o que é o bairro. Ah, isso é importante. Isso é importantíssimo. Sabe que me gerar, claro, vou fazer o quê? Fazer o quê agora? Vou botar a conta de luz e me escair. E? Você viu o futebol? Por quatro semanas agora, tá conto. Como é que eu não assisti jogos sem pagar a minha conta de luz? E o que nós vamos fazer? Vamos ficar sem luz? Você não tem dinheiro nenhum? O único dinheiro que eu tenho, sabe qual é? É o dinheiro do dízimo. Dízimo? É. Mas o dízimo sempre foi primícia do nosso lar. Filha, tudo está acontecendo aqui, tudo a primeira vez. A briga, a gente nunca brigou. Eu estou brigando agora o dia todo. Eu tenho todos os jeitos já brigando agora. Pois nunca aconteceu. Eu não pago o dízimo esse mês, mas no mês seguinte A gente paga o dízimo, qual é o problema? É, porque eu sou do bem em tesouros. Eu sou do bem em SPC. Não tem, será? Pode deixar. Eu pago para você ou você paga. Você tem que pagar, você não faz nada. A gente tem que pagar com ele. Eu tenho que trabalhar aqui para sustentar você. Para sustentar aquela boa receita. Só da tristeza. Pode estar? Assumido, assumido. Então, olha só. Mas o dízimo a si mesmo, a gente vai pagar um pouco de dinheiro. Se eu não pedir nada, eu adoro um trabalho, né? Para consumir ainda mais? É, que eu fui você. Eu vou fazer uma tela. 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 pra mãe. Alô, Santos? Oi meu querido, tudo bom? Isso. Deixa eu tebabu mover uma coisa. Aquela profótica que você me fez a época atrás, ainda tá saindo? É, rapaz. Aquele dinheiro lá que não é muito lícito, mas… Rapaz, a situação aqui na minha casa que vai de mal a pior. É briga, é dinheiro acabando É minha filha só dando desgosto pra gente Tudo tá dando errado nessa casa agora A única fonte, a única situação A única situação que eu vejo hoje É, infelizmente, aceitar essa proposta que você me fez Tá de perto? Vou fazer o seguinte então Eu tô indo na sua casa agora, rapaz Com assinar essa papelada aí Isso Tô indo aí agora, tá? O dinheiro, o dinheiro amanhã já tá na conta? Show de bola Tô indo aí agora, rapaz Fica com Deus aí, um abraço Mas espera o momento pra comer, né? Cadê a ilútil da hora? Pra variar Quem consegue fazer uma conféria dessa? Você fica ali, não faz? Você vai ali E quem tem ajuda dessa coisa? Você não faz nada A outra que eu não sei onde tá Alguém viu ela por aí? Isso aqui é o espelho da mãe É o espelho da mãe Quando é que faz essa dessa? Selfie Pra que isso, ó? É pra chorar, é pra ficar rindo, não Só rindo Tem outras coisas Manda, pra que você precisa tirar uma foto? Nossa, na mesa Pra fingir que você não faz uma família Olha só, assenta aí, por favor Elis Anda, olha só Deus Tá muito ansioso, você anda Se senta a frente Você não vem ajudado Você não lava as suas roupas Você não ajuda na comida E quando senta a mesa Ainda vem pra reclamar É, tá, tudo gordinho É, você só sabe reclamar Agora, vamos falar de sua É, até ajuda A contribuição da educação, né? Ó, você deve ser assim, cheira de fome Deixa eu te perguntar uma coisa Desde que você começou a andar com aquelas suas amigas Não se vê uma prova Não se vê um boletim Não se vê nada nessa casa A respeito da sua escola Cadê suas provas, ó? Prova, colégio, feijado Vamos Você não vai ter dinheiro com ela Eu sei que ela não tem sido uma mãe presente Mas tem que respeitar ela É, e é a educação que você não ajuda, né? A minha função é trazer dinheiro pra ter nossa casa É, só dinheiro Que história é se você tá chegando em casa agora todo dia Uma hora da manhã, uma e meia da manhã De segunda a segunda Eu acho Eu tava fazendo trabalho Trabalho? Que trabalho é esse? Uma e meia da manhã? Desde quando você se encontrou com aquelas duas que tiveram em casa Aqui com a minha escola Olha só, olha, olha só Olha só, olha muito que a minha vez que eu cantou Conseguiu uma trechada, sua burra? Aqui, é zero em matemática Um e meio em português Um em história Mas eu sempre disse que essa garota é uma burra Eu sempre disse E agora você simplesmente trouxe uma trechada de burrice Eu não aguento mais, hein, ó É muito burrice Caríssima pra você Que você me traz essas notas aí Se a maior nota sua é um e meio Que engraçada Sabe o que eu acho engraçado em vocês, né? Ana, o que que é isso? Ana, sei lá Ana, o que que é isso? No nosso lar, o senhor nunca ouve isso, Ana Você já ouviu alguém aqui fumando? Viciada dentro de casa aí, ó Ana, que absurdo é esse? Eu não acredito, Ana Você falou isso É culpa minha Porque você não me ajuda na educação da hora Você acha que eu sou dinheiro pra essa casa E só que recebo isso Zero, um e meio E quantas coisas você ajuda lá? Ana, nunca Chega! Agora eu que vou falar Pai, qual foi o dia, pai? Que você parou e me deu atenção De um tempo pra cá Você sabe chegar e ficar Só em computador Vendo coisas de trabalho Não gasta tempo comigo, pai Tá vendo? Tá vendo o que, mãe? Você sempre foi amorosa comigo? Você mal conversa comigo? Você não se preocupa? Você se preocupa com os irmãos da igreja? E reajuntar os irmãos da igreja? E eu, como é que estou aqui dentro, mãe? Eu sou eu Isso aí o que, pai? Estava na hora do culto Vocês já podem vestir a máscara de vocês Porque eu vou embora dessa casa E vocês vivem de aparência Eu não quero mais ver a sua vida Eu não quero mais ver a sua vida Essa casa aqui é sua Pode deixar ela Ana, Ana, por favor, eu vou ouvir Ana, vestiu aí lá Ana, Ana! Ela é uma menina, uma adolescente Que tem tudo dentro dessa casa Ela é a outra pessoa Tem internet Ela tem tudo Você vai morar fora de casa Pra morar debaixo da ponte Ana, só tem 15 anos Mas ela já não vai dormir hoje Ela não vai voltar, não esquenta a cabeça, não Ela vai voltar pra casa Não vai voltar mais isso, que é minha hora Ana, vai buscar a Ana Vou buscar a Ana Vou buscar a Ana Vou buscar a Ana Faça alguma coisa Ele vai sair agora, sou eu Mas você também? Eu vou sair, eu vou sair Eu vou sair de casa, sabe por quê? O PT quer assinar um negócio lá Do que eu tinha ligado pro Santos E eu não sei nem se eu vou voltar pra casa hoje Fica você aí, com o seu WhatsApp Com a sua comida queimada Fica com tudo que eu estou saindo de casa Fui Antônio, volta aqui Antônio A gente precisa conversar Ana Antônio Eu tenho minha família Meu lar tá destruído O que é isso? Ana Antônio Cadê a casa que eu tinha? Cadê o casamento que eu consegui exaltar? Cadê a filha que eu tanto sonhei? Cadê a... Senhor, por que o Senhor me amou no amor? Não, mas foi que eu errei Eu quero a minha família de volta Eu quero voltar ao primeiro amor Eu não aguento mais isso Reparei os meus lágrimas, Senhor Eu me arrependo Eu preciso da minha filha Eu quero voltar ao primeiro, Senhor Eu quero voltar ao primeiro Eu quero voltar ao primeiro Você está indo Eu quero voltar ao primeiro se lembra do seu casamento, aquele que você me pediu, eu sonhei com você os teus sonhos, eu chorei com vocês com as dores, eu recolhi as suas lágrimas, aguardei no meu coração, eu estou aqui minha filha, eu era o centro da tua família, mas com o tempo você me alucinou, você me deixou de lado, você deram valor a si mesmo, ao dinheiro, às amizades, e eu deixei de ser o seu e dessa casa, mas eu estou aqui meu amor, minha filha, volte para mim, volte para o primeiro amor, que eu vou instaurar sua casa, que nada é impossível, nada é difícil para mim, se arrependa, e venha para os teus braços, volte para mim, Antônio, Antônio, você está aí? Antônio, 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 Antônio Deus veio falar comigo, Ele me fez lembrar de quando a gente consagrou nosso casamento no altar, Ele me lembrou do quanto a gente desejou, Ele me lembrou de como era a nossa família, e hoje olha como nós estamos, de que adianta, Antônio, tanto trabalho se a gente não se dedica aos nossos filhos, a nossa vida, de que adianta, Antônio, tanta correria, ficar atrasado, se a gente não dá valor ao que é realmente importante para nós, a gente precisa mudar, e Deus falou que ainda dá tempo, você está me entendendo? Eu fui lá assinar esses papéis lá no Santos, aquela situação toda, no meio do caminho, do coração ainda, o salvo ainda, Deus dentro de mim, o mais que eu tenha andado longe da presença dEle, o mais que eu tenha me enviado na presença do Senhor, mas ainda existe aquele terror dentro do meu coração, sabe? Só que infelizmente acabei aceitando essa proposta. Mas Antônio, você sabe que dá pra assistir de Deus, sempre dá, sempre dá tempo de contar pra Deus. Liga pra Ana, vamos chamar ela, vamos conversar, vamos mudar tudo isso. Sim, mas antes de eu ligar pra Ana, eu preciso desfazer esse negócio. Eu nunca me corrompido, mas é agora que vou me corromper. Eu quero pedir perdão, primeiramente, a você, por ter te magoado todos esses anos, todos esses anos, todos esses dias, todas essas situações. Eu quero te pedir perdão, primeiro, sabe? Você sabe que eu sempre te amei, eu vou te amar pra sempre. E o que aconteceu foi realmente uma brecha que nós demos ao inimigo e ele acabou, até o momento, fazendo essa rolaça. Mas graças a Deus, gente, estamos reconciliando, estamos sim, reconciliando. Eu vou queimar isso, eu vou rasgar isso, porque isso aqui não é a coisa que deu. A nossa família precisa voltar pro altar do Senhor. Muda isso, acaba com isso, vamos fechar todas as brechas. Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão, meu Deus, por ter aceitado, ó Pai, esse dinheiro sujo, ó Pai. Todos os meus negócios, ó Pai, tudo aquilo que eu fiz até hoje, Senhor. Eu sempre consagrei ao Senhor, eu sempre coloquei, ó Pai, na Tua mão, nas Tuas mãos, ó Pai, todos os meus negócios. E não vai ser agora que vai ser diferente, Senhor. Eu quero te pedir perdão, meu Deus, por ter aceitado, ó Pai, essa propina, esse dinheiro sujo, esse dinheiro que não vem do Deus, não vem dos céus. Ó Pai, eu quero, mais uma vez, ó Pai, jogar pro terra, ó Pai, esse negócio ilícito, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pronto, agora eu tenho que ir pra lá, pede pra uma novinha aqui, se a gente quiser conversar com a aula, vamos ver o seu negócio. Alô? Alô, minha filha? Pai? Sou eu, sou o pai querido, minha filha. O que você quer, Pai? Eu quero te pedir perdão, minha filha, eu quero que você venha aqui em casa agora, porque a sua mãe está me esperando, minha filha. Por favor, vem aqui, a gente quer te pedir perdão, minha filha. Pai, eu sei que eu vou chegar aí, vocês vão me chamar de inútil, de burra, e eu não aguento mais isso, Pai, eu não quero ir aí. Não, minha filha, tudo vai ser diferente, minha filha, agora. Pai, eu sou a mãe que reconciliamos no Senhor, e eu quero que você venha aqui, porque você faz parte da nossa família. Você é o fruto do nosso amor, minha filha. Por favor, vem aqui, por favor. Tá bom, Pai, mas por favor, eu que peço, por favor, não fica me enchendo, não, hein? Tô indo. Muito bem. Ela tá vindo. Tá bem? Ela aceitou? Eu tô. Ai, graças a Deus, eu tô cantando. Ai, eu não vejo a hora de encontrar a minha filha. Eu quero ver aqui, acho que era a minha filha, que saudade do Elton. Elton, vê se eu tenho a minha filha. Ana, meu amor. Filha. Vem, Elton. Calma, não. Elton, vocês precisam conversar. Muita saudade. Muita saudade. Ana, eu sei que eu vou te ouvir. Vamos te conversar? Ana, presta atenção. A gente mesmo? Ana, calma. Sá, por favor. Presta atenção. Olha só. Dá um minuto aqui, pessoal, mas seu pai. Depois que você saiu de casa, nós conversamos, nós brigamos. E eu acabei tendo um sonho. E pra resumir, Deus falou comigo. E eu e seu pai conversamos depois. Nós vimos que está tudo errado, olha lá. Nós vimos que nós tiramos o Senhor do centro da nossa vida, da nossa família. A nossa família não era mais uma família no altar do Senhor. E nós queremos, filha, voltar ao primeiro amor. Juntos. Eu, você e o papai. Eu quero, filha, em nome de Jesus, eu te perdoar por tudo que eu falei pra você. Com toda a palavra que eu dei pra ele ter fazendo a minha vida. Você me perdoa. Claro que eu te perdoo, mãe. Eu também devo perdão a vocês. Muitas vezes eu fiquei magoada das palavras e descejei até a separação de vocês. Achando que fosse melhor. E eu sei que aí não era isso que o Senhor queria. Eu errei também, porque eu me aproveitei dessa situação de vocês. E acabei andando por caminhos que eu não devia. Eu preferia estar com os meus amigos. Me enfiando em lugares que não eram legais. Que vocês me ensinaram totalmente diferente. Então, eu quero pedir perdão ao Senhor. E pedir perdão a vocês. Eu quero te pedir perdão a todas aquelas palavras que eu nasci sobre você. Aquelas palavras de maldição que eu nasci sobre você naquele momento de ira. Eu quero te pedir perdão. Eu quero consagrar novamente a nossa família a Deus. Como era antigamente. Eu quero colocar você, a nossa vida querida, de protomeu ao seu amor. Ah, amor. Eu quero... Vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Deus agora. Pra poder pedir a presença dEle. Essa oração vai ser um ato profético. Quando nós levantarmos daqui, tudo será esperto. Cada um fazendo a sua paz. E uma mudança de vida. A gente não aceita continuar do jeito que nós estamos. Que Deus seja centro da nossa família novamente. Amém. 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 Existe um lugar, Senhor, no centro da Tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. Amém. Existe um lugar, eu quero morrer. Amém. 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 Neste lugar eu posso descansar Neste lugar sinto da Tua vontade Sei que muitos vão dizer Que há outro lugar melhor Sei que muitos vão pensar Que eu enlouqueci Mas não há lugar de honra maior Que o Teu altar Tomo minha luz e sigo a Ti, Jesus Existe um lugar, Senhor No centro da Tua vontade Existe um lugar, eu sei Feito só para mim E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor É neste lugar que eu quero a vida, Senhor É neste lugar que eu posso descansar E é neste lugar No centro da Tua vontade Sei que muitos vão dizer Que há outro lugar melhor Sei que muitos vão pensar Que eu enlouqueci Mas não há lugar de honra Maior maior Que o Teu altar Tomo minha luz E sigo a Ti E sigo a Ti, Jesus E sigo a Ti, Jesus Existe um lugar, Senhor Dentro da Tua vontade Dentro da Tua vontade Dentro da Tua vontade Existe um lugar, eu sei Feito só para mim E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor E é neste lugar que eu quero a vida de amor e de Deus E é neste lugar que eu posso descansar de adorar E é neste lugar que eu quero a vida de amor e de Deus O centro é a tua vontade 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 O centro é a tua vontade